Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê Responde! Falando sobre veganismo, cultura védica, rimsa e perguntas de Ani Madruga, que mandou o Reloaded, das 13 perguntas que a gente tinha mandado antes. Então, pergunta 16. Vamos lá ao reino do Star Trek. Considere que construímos o data, construímos uma máquina que replica exatamente todo o funcionamento do cérebro biológico. E nesse cérebro artificial, colocamos todas as memórias do cérebro de um humano, de forma que o cérebro artificial emula o comportamento desse humano. Você considera que seria um assassinato destruir essa máquina? Então, dentro da cultura védica, como a gente já falou da parte de psicologia védica, a alma é uma parte que encarna no ser humano, mas uma parte não encarna, no sentido de que mesmo quando um corpo morre, a alma continua como um grande arquivo de impressões e de carmas e de memórias. Então, nesse sentido, se você fizer esse data do Star Trek aí, ele não é um ser humano no sentido védico da coisa, porque ele não tem a memória das vidas passadas dele. Por definição, não tem como ele ter vidas passadas nesse sentido. Ainda que ele seja um processo de consciência tão válido quanto uma pedra ou quanto o silício que foi construído, o sistema neuronal dele, ok? Não importa se é um alienígena do Independence Day, não importa se é um deva da cultura védica, não importa se é qualquer coisa que você queira falar, de coisas assim, mas viajandonas, esotéricas, não convencionais. Tudo, absolutamente tudo, sem exceção, dentro da cultura védica faz parte do divino. Dentro da cultura católica tem Deus e tem o Satã, tem o diabo, e aí é uma grande questão teológica de como você resolve se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, como é que tem algo fora de Deus, como é que Deus não está ali, etc e tal. Mas dentro da cultura védica, mesmo o pior do Satã, mesmo o pior do Hitler, que você queira chamar, supondo que Hitler é, digamos, um símbolo moderno para Satã, você está dentro do divino, aquilo faz parte do divino, e aquilo faz parte de um processo de consciência do desenvolvimento do divino. Aí, para isso, você pode assistir lá o Psicologia Védica 1, 2, 3, tem 10 módulos de Psicologia Védica lá. Mas, respondendo a essa pergunta do Data, o que forma a consciência? A consciência precede a matéria. A matéria não é o elemento fundamental da existência. A matéria é uma projeção da consciência, no momento que o divino, na forma como você quiser imaginar, decide se manifestar num processo múltiplo, e se observar enquanto um processo múltiplo, até que esse processo se recolhe, ele volta a um processo de nuro e depois ele se expande infinitas vezes ao longo de contagens de tempos que vai muito mais do que os 4,5 bilhões de anos da Terra ou da criação do Big Bang. A cultura védica diz que esse Big Bang que a gente teve aí foi só um de vários e tem vários multiversos ao mesmo tempo. A bagunça é muito mais interessante do que essa nossa visão linear de universo. Bom, última pergunta. Somos ou estamos sensientes? A sensiência é uma capacidade, é um estado ou um atributo definitivo? Não importa, porque dentro da cultura védica a sensiência é um atributo menor dentro da consciência. Então, essa pergunta, digamos assim, dentro desse veganismo espiritual é somos ou estamos processos de consciência? A consciência é uma capacidade, um estado ou um atributo definitivo? Aí dá para responder dentro da cultura védica. Então, a consciência é a própria existência, o próprio elemento de formação da existência. Não existe nada que não seja formado de consciência. Não existe nada que vai ser formado que não seja formado de consciência. Não existe nada que não foi formado a partir do processo de consciência. Inclusive o tempo, que é um processo de consciência também. É um vetor de consciência e movimento. Então, nesse sentido, consciência é a base da existência não material e quando se materializa. Mas aí vai, envolve do papo do Purush, da Praclite, do não sei o que, e do Atman, e do Shiva e Shakti, não sei o que lá. Se vocês quiserem mais informações sobre isso. Vai lá na psicologia védica, vai no Causio Corpus, vai na playlist de cultura védica, onde esses temas mais metafísicos aparecem, no canal do youtube.com.br, Thiago Namastê. Aí a outra parte da pergunta. Somos ou estamos conscientes? Essa é uma pergunta ótima. Porque dentro da cultura védica, você pode estar humano e estar pouco consciente. Você pode estar pouco acordado, você pode estar pouco desperto espiritualmente. Fisiologicamente, numa linguagem mais cientificista, O quanto a tua pituitária está adormecida, mostra o quanto você espiritualmente está acordado, awakened, desperto, iluminado. Então, quanto mais você faz práticas espirituais, mais você progressivamente vai galgando, aprendendo, observando, principalmente vivenciando, consciência num estado puro. Quanto menos você faz isso, não importa se você está comendo proteína de sódio texturizado, ou se você está comendo carne de frango, ou se você está comendo alguma coisa congelada, ou há um glúten, etc. Se o teu processo de consciência está completamente adormecido, não importa que você é humano, espiritualmente você é uma mula. Então, às vezes pior do que uma mula. A cultura védica não tem essa visão muito linear de que você primeiro é uma célula, e depois você é um organismo complexo, aí depois você é um inseto, aí você depois é um mamífero, até que você chega ao ser humano e você não volta para trás. Ok? Dentro da cultura védica, o processo de reencarnação, ele é um processo de reencarnação que você, na próxima vida, pode voltar como um gato, ainda que isso não seja necessariamente mais provável. Ou você pode voltar como uma estrela do mar, ou você pode voltar como um deva, nesse caso até não seria tão provável. Mas o ponto é que você, na cultura védica, como ser humano, não é o ponto mais alto da evolução da consciência. Está longe disso, mas está muito longe disso. Mas aqui, como ser humano, você tem a possibilidade de alinhar seus sete chakras, porque a tua coluna vertebral faz um eixo de ligação entre o mundo manifesto terreno e o mundo imanifesto, digamos, sutil, celestial. E você pode se transformar num ser de luz. A ideia do morrer antes que a morte chegue é uma ideia importante na cultura védica, no sentido de que é importante aprender, através do yoga, você sair do corpo antes, você no sentido alma, mente, consciência, antes de que o corpo desabe em cima de você. Porque em algum momento, por mais capaz que você tenha de rejuvenescer a matéria, a matéria, por definição, fenece. Porque ela é definida assim, matéria é aquilo que fenece. Não tem como uma matéria não fenecer. Ela pode ser prolongada, há de eterno, mas ainda assim ela está fenecendo e ela ainda assim precisa constantemente ser rejuvenescida. A única coisa que não fenece é a luz, é o processo de consciência pura. E aí, a gente vai para um papo muito mais tipo liquidificador metafísico. Se vocês quiserem dar uma olhada naquele livro Autobiografia do Yogi, do Yogananda, é descrito numa linguagem ocidentalizada o suficiente para um ocidental não fritar enquanto está vendo aquilo. A vida secreta das plantas é uma coisa assim, mais fácil de encarar dentro de uma perspectiva mais bioquímica, mais neurocientífica, sendo que o cérebro é a questão. Isso lá na psicologia védica, vocês podem ver com cuidado. Para a psicologia védica, a mente é a onda sonora, o cérebro é só o rádio. Não adianta você ter o rádio se a onda, se a mente não está funcionando. Então, a gente não entende que a mente é o cérebro e que o cérebro é o mais importante, que o sistema nervoso. Isso tudo, como eu já disse no outro vídeo, balela, basófia, qualquer uma dessas palavras que você preferir. Então, somos ou estamos conscientes, mudando a pergunta para os sensientes. Olha, dentro do Yoga, quanto mais prática espiritual faz, não importa se você está fazendo a prática espiritual A, B, C, na religião K, J, L, o que importa é que você se desenvolva cada vez mais no sentido de perceber que toda a existência é um processo de manifestação do divino e não exatamente o divino de uma maneira fechada e final e terminada. Ok? Então, para a gente terminar a sessão de hoje, vamos fazer um mantra que envolve esse conceito. Tudo que existe está completo. Do completo, quando você tira o completo, está completo. Sempre que você cria algo novo, ele não está completo. E sempre que você criou algo novo, você não precisou descompletar nada para ele não ser completado. Porque tudo que já existiu é completo. Tudo que vai existir é completo. Tudo que pode existir é completo. Tudo é divino. Ok? Então, o mantra tem mais ou menos essa ideia. Isso não é uma tradução literal. Isso é uma tradução, digamos assim, livre. Ok? Então, vocês podem encontrar esse vídeo, esse mantra na internet. Vocês normalmente vão encontrar ele como mantra Purnamadá. Que é, se você procurar no Google, você acha. Ok, pessoal? Então, vejo vocês no próximo. Namaste. Responde. Compartilhem à vontade. E, domingo, uma da tarde, em transmissões ao vivo, pela página do Instituto Namastê, no Facebook. Om Purnamadá Purnamidham Purnamadá Purnamadá Cate Purnasya Purnamadá Purnamivá Vashishate Om Shantin 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 Hari Om Bom, bom, domingo aí pra vocês. Terminamos o nosso domingão. Namastê. Mais informações. Tiago Namastê. Página do Facebook. O perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê.